Vamos lá, fazer algumas aplicações sem operações envolvendo os nossos números romanos. Adição e subtração primeiramente. Resolvam as seguintes operações transformando os números romanos para o sistema indo-arábico. Primeiro você vai ter que transformar, depois fazer a operação de soma ou subtração nesses dois casos aqui. Bom, a gente vai ter que deduzir quais são os nossos valores, certo gente? É isso que são os números romanos. É uma espécie de você entrar num labirinto ali, né? Meu Deus, o que é isso, professor? Pera, sei que isso é número de referência. É o 50. Aqui, no caso, é o 30. Então, 50 mais 30, cálculo de cabeça você vai ter que fazer. Isso daqui é o 80. Este carinha vai ter que ser o 80. Deu para entender como é que você vai fazer essas contas aqui? Vamos tentar descobrir esse daqui. Aperta a pausa e tenta descobrir que valor é este daqui. Vai lá nos números de referência, verifica qual seria esse. Já? Vamos lá. Este cara é o 500 e aqui você tem 300, né? 500 mais 300, isso é 800. Dá para fazer de cabeça. Se ainda não está fazendo de cabeça, isso daqui, por favor, faça. Treine. Professor, eu poderia fazer, agora que eu já sei quais são os números, eu poderia fazer 80 mais 800? Sim. Só toma cuidado para organizar direito. Eu te aconselho a colocar sempre um número maior em cima. 800 mais 80. Lembra que eu disse para você colocar número debaixo de número para ficar organizadinho e bonitinho? Zero mais zero vai dar zero. Zero mais oito vai dar oito e oito vai baixar aqui. Este é o resultado desta nossa conta. Você vai apertar pause e vai tentar fazer aqui esta nossa questão. Já esperei aqui um tempão, oh meu Deus. Vamos lá, gente. Letra B. Vamos corrigir aqui a nossa letra B. D é um valor de referência. Ele é o 500. Nem precisa fazer tanta coisa aqui. Então, aqui é 500, esse cara. E o DC é 500. O C está vindo depois do valor de referência. Então, é a adição. 500. Esse cara é 500 mais 100 e dá 600. Assim sendo, este carinha aqui é o nosso 500 e este carinha aqui é o nosso 600. Aí você vai vir aqui e vai amar. Aconselho colocar o número maior sempre em cima e obedecendo as ordens e as classes numéricas. Zero mais zero vai dar zero. Zero mais zero vai dar zero. Seis mais cinco vai dar onze. Então, este daqui é o resultado final da nossa conta. Você acertou? Deixa aí nos seus comentários. Vamos lá para o nosso item número 2 aqui embaixo. Agora é subtração. Ah, e olha como eu representei números romanos. Esse cara lá nos nossos valores de referência, ele é o mil. Utilize a tabela. Utilize a tabelinha. E esse daqui, você conseguiu decifrar qual era? Sim? Não? Utilizou a calculadora online? Baixou um aplicativo aí? Calculadora de número romano. Vamos lá. Vamos aqui utilizar os nossos valores de referência. Aqui a gente tem um valor de referência, na verdade. Nós temos aqui o L. Opa! Nós temos repetição de três. Esse cara aqui, a composição dele é D, C, 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 L e I. E se eu não fizer isso, eu me perco, cara, quando é número muito grande. Aqui é 800. Inclusive, a gente já trabalhou com ele aqui em cima. Esse L é o nosso 50. E esse cara é o nosso 9. A gente vai pegar e vai fazer a nossa soma. Opa! Coloquei 80. Meu Deus do céu! 800. Coloquei 8 mil. Nada a ver. Desculpa, gente. Aí. Agora sim. O que eu vou fazer? Antes, vou pegar e somar aqui esses caras. Na verdade, se eu já sei o que é uma classe, uma ordem numérica, eu já entendo que esse valor somado aqui vai dar 859. Aqui tudo de boa, né? 859. Está começando a ficar mais interessante esses nossos cálculos. Não, professor, não está ficando interessante. Você vai fazer a subtração, vai ficar 1.000 menos 859. Falei para você ir treinando os nossos processos de emprestar, de fazer os cálculos. Aqui eu vou fazer de um jeito, depois. Eu vou emprestar, mas eu vou fazer de um jeito aqui. Antes, eu não dá para tirar 9 de zero, então eu empresto. Não dá para emprestar. Empresto, não dá para emprestar. Vai ficar, deixa de C1 para C0, deixa de C0 para C10, deixa de C10 para C9, deixa de C0 para C10, deixa de C10 para C9, deixa de C0 para C10. 10 menos 9, 1. 9 menos 5, 4. 9 menos 8, vai dar 1. Então, 141 o nosso resultado. Esse é o resultado dessa nossa letra A da subtração. Espero que você tenha acertado. Dá uma olhada no que eu vou fazer aqui agora. Observa só, só um testezinho. Se eu pegar esse valor bem aqui, a gente já sabe que o resultado é 141. Se eu tirar 1 daqui e 1 daqui, olha como vai ficar, gente. 1.000 menos 1 é 999. 859 menos 1 é 858. Olha o que dá para fazer. 9 menos 8, 1. 9 menos 5, 4. 9 menos 8, 1. O mesmo resultado que deu ainda agora, quando a gente emprestou. Quando você estiver trabalhando com 100, 1.000, 10.000, esses valores que tem um monte de zero, dá para você fazer esse tipo de conta. Inclusive, fica a dica. Volta a videoaula, assiste como foi feito com o emprestar e tente fazer desse jeito aqui também. São duas maneiras que você tem como fazer. Treine essas duas maneiras, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima letra B. Espero que você tenha acertado essa letra A da subtração. Vamos lá para a letra B da subtração. Aqui não está tão difícil. Esse cara aqui é o 2.000 e esse daqui é o 500. Então, esse número é o 2.500. Aqui, valores de referência. Meu Deus! Caramba, deixa eu separar aqui embaixo. Não, eu vou me embananar. d, opa, d, c, c, x, c, valor de referência, i e v. Esse cara é o 4. Esse cara é 10 antes de 100, né? Então, é o 90. E esse cara aqui é o 500 mais 200. Aqui é o 200. Isso vai dar 700. O nosso número, então, é o 794. Tá aí. 794. Então, esse valor aqui é 794. Nossa conta é 2.500. 2.500 menos 794. Esse eu vou fazer por meio do emprestar. Deixa de sish. Não dá aqui porque é zero. Não dá aqui. Deixa de ser 5 para ser 4. Deixa de ser zero para ser 10. Deixa de ser 10 para ser 9. Deixa de ser zero para ser 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 9, 0. 4 menos 7 não dá. Deixa de ser 2 para ser 1. Deixa de ser 4 para ser 14. 14 menos 7 vai dar 7 e 1 vai baixar aqui. Esse seria o resultado da nossa conta, ok? Uau! Cansativo demais. Treine bastante. Treine bastante sexto ano, ok? Bons estudos. Cansei. É muita letrinha na minha cara. Ai, meu Deus do céu. Coitado do cérebro do pessoal do sexto ano. Merece o like só por causa do ódio desse conteúdo aqui, meu Deus do céu. Treina, sexto ano. Treina bastante, por favor. Por favor, por favor. Assiste as videoaulas. Treina muitos cálculos. Já vai fazendo as subtrações e as adições. Emprestando, subindo o número do jeito como nós estamos fazendo. Tá bom? Até a nossa próxima aula, gente.